Fala galera, beleza? Já estou aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal mais um vídeo aqui de bra... peraí... Stars pra vocês, então rapaziada, estamos aqui hoje com mais um vídeozão do nosso Brawler top de linha que é o RT, RT, pá pá pá, dê 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 Mano, o bicho é brabo demais galera, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, é o Brawler mais roubado do Brawl Stars atualmente, beleza? Estamos aqui com 1.239 troféus galera, é a primeira vez na minha vida que eu faço um negócio desse cara Mano, eu não sei porquê galera, quando eu começo a gravar o vídeo, todo mundo da live começa a rir velho Eu não entendo porque que esse cara começa a rir velho, olha lá, tá todo mundo Então rapaziada, enfim, é a primeira vez que eu faço isso no Brawl Stars cara Quando um Brawler lança, subi essa quantidade de troféus, eu nunca tinha feito isso na minha vida, mano São muitos troféus, tá rapaziada? Manda um real, manda salve JC, JC tem um vídeo muito antigo no Youtube seu dançando kkkkkkk 1, 2, 3 com o meu primo, o quarto Brawler que eu vou ter no Rank 35 Galera, o JC Bilix tá ficando pro play nesse negócio, hein? Estamos aqui quase ouro 2 no Maestria, tá? Provavelmente eu vou querer pegar esse título de vigilante, então assim que eu chegar no Rank 35 Eu vou postar o vídeo pra vocês e já vou descer os troféus dele pra poder subir de novo E alcançar aqui o ouro 3 e conseguir mais um título Vocês já estão ligados aí que eu consegui o da Jack já, né? E mais a última coisa antes de começar a partida Eu quero mostrar pra vocês a posição que eu estou aqui no Rank Brasileiro Somos atualmente o top 4 aqui, BR, tá galera? Show de bola, estamos aqui nas cabeças, tá? Brawler acabou de lançar e nós estamos no top BR, mano Quem diria que o Billet chegaria nesse nível? E no global, estamos aqui no top 11 global! Galera, estamos no top 11 global! Mano, eu nunca cheguei num top global tão alto com o Brawler, mano O que que é isso, galera? Olha o VTzinho, tá top 1 global, mano? Eita peixe, os brasileiros estão dominando, meu parceiro! Que coisa linda, galera! Enfim, rapaziada, vamos aqui começar a partida Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você após esse tipo de conteúdo Pushzão alto e vamos que vamos, galera! Então, rapaziada, começamos aqui a primeira partida da reta final para o Rank 35, beleza? Caímos contra uma Bia, uma Max e um Crow, baby! Galera, vocês viram ali na entrada da partida? Os 3 Brawlers do time com título, né? Tipo assim, mano, o time inimigo deve olhar e você já pensar Meu Deus, ferrou! Os 3 caras do time tem título, mano! Estamos muito ferrados! Ai, ai! Mano, tá muito top esse time aqui com os títulos, cara! Na moral, de título no Brawler é bem difícil de conseguir, tá, galera? Eu, nesse push altíssimo aqui que eu tô fazendo, eu não vejo nenhum jogador com título, mano! É um ou outro, tá? Tá bem difícil, velho! Vamos lá! Vamos acertar esse Crow, cara! Ele fica dando slow toda hora! Que cara chato, mano! Bom que ele já gastou dois acessórios! Então, vamos derrubar essa torretinha aqui! Eu acredito que o Alpha vai fazer o gol! Boa, Alpha! Muito bom! E é isso aí, rapaziada! Primeiro gol já saiu! Vamos que vamos! Meu Deus! O que essa Siri quer? Tá louca, minha filha? Oxi, xixi, xixi! Ativando a Siri no meio da partida, mano! Essa Siri tá maluca, cara! Oxi! Não entendi nada agora, meu parceiro! Sai fora! Vai ativar o cão pra lá! Ai, ai, ai! Agora eu vi mesmo! Sai fora, meu amigo! Tentar acertar essa Bia! Mais um gol do Alpha! Boa! Mano, o Alpha tá jogando muito de banho! Começamos aqui mais uma partidinha, galerinha! Agora o Broke vai nos fumar! Vai fumar uma peste, vai amassar todo mundo! Galera, se liga só! Vamos lá, tem a Penny lá! Ó o Alpha, sua Braulha favorita! O problema lá vai ser o Dyna, tá, galera? Porque, infelizmente, o Dyna me fuma, mano! Mano, lançador fuma o RT, velho! Não, não, não! Menos do... Nossa Senhora! Que abalo! Que abalo sísmico foi isso aqui, cara! Matei o cara ali! Boa! Tô tentando tirar essa peste dessa torreta aqui, cara! Tem tanta coisa que esse cara bota no mapa aqui, mano! Nossa, que abalo! Galera, que pressão é essa aqui, né? Nossa, mano! Eu tô sentindo menos doze aqui, bem no meio da minha fuça, viu, meu parceiro? Nossa, mano! Que bicheira, galera! Eita peste, mano! Oh, esses caras tão jogando demais, velho! Não vai dar, não! Tomou aí, velho! Mas bora lá, mano! Ainda tem partido, ainda tem! Olha que bicheira do caralho esse Dyna, mano! Ah, não! Ferrou, velho! Ferrou muito, não dá! Mas pegou a pior comp pra cair contra do jogo, filho! Vai se lascar pra lá, meu amigo! Olha isso, cara! Olha essa bicha aqui, cara! Caralho! Que que é isso, mano? Tá... Puxa, velho! Infelizmente, na partida passada eu tomei um fumo do caralho, que os caras sniparam a gente, uns manito aí, com comp counter, beleza? Porque eles perderam pra nós uma partida e eles quiseram snipar pra fumar nós, entendeu? Foi um snipe de vingança, mano! Os caras quiseram se vingar de nós, galera! Essa é a verdade, viu? Vamos embora, galera! Vou acelerar o passo aqui, mano! Vou botar aqui o negócio que ele corre mais rápido, tá ligado? Oxe, Frank! Que desumildade é essa, cara? Precisava gastar uma ult pra me amassar? Oxe, 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 oxe! Amor aí, velho! Ó, o leão vai passar por aqui, mano! Certeza! Alguém tá aqui, mano! Sabia? Tá vendo? Mortis fumado Calmate, calmate, calmate! Leão de ult é perigoso Calmate, JCB, alerta, calmate! Marquei um Essa marcaçãozinha aqui, galera, na moral, o bicho fica a cavalo, viu? Eita, Mortis! Eita, peixe! O cara me deu um hit de 70 mil de dano, velho! O Mortis fumou meu time inteirinho ali atrás Caraca, velho! Acho que tá aí Deixar aqui, não! Frankzão tomou um dano cavalo ali Matei! Ah, que mentira! Ah, mano, para! Para, jogo! Para de mentir! Para! Para de mentir, jogo! Vai se lascar pra lá, meu amigo! Oxe! Que mentira foi essa, meu parceiro? Toma, Mortis! Eu vou amacetar todo mundo aqui, mano Tô nem aí Cara, mas que ataquezinho de demônio de acertar, velho! Toma! Tirar na auto-franga, se não for Nossa, mano! Ai! Deu um hit no Leon Ai! Calma! Vou soltar devagarzinho aqui, né, meu parceiro? Não precisa chutar caout, não! Calmou aí, já tá sendo... Ai, Lulets! Fumaram todo mundo E é isso, galera! Uma vitórezinha Depois de uma derrota Humilhante Show de bola Conseguimos aqui E vamos lá, né, mano? Agora é recuperar os troféus Fazer o quê? Faz, pô, faz Eita Tá, poxa Dois Edga Dono do Brawl Stars Olha o cara com um negócio Com título, galera Vamos lá, rapaziada Será, mano? Ó A Biazinha tá midi aqui contra eu Será se eu for no Bia? Já acertei dois ataques nela ali, mano Vamos lá Olha o Edgazão Ai, meu Deus do... Não é possível que vai ser menos 12 de novo Vamos lá, galera Tem muita partida pela frente ainda Ai, meu Deus Consegui matar o cara aqui Mas, véi Dois Edgazão Foi a bala, hein? Foi a bala o sísmico, meu parceiro Bora, alfa Bora, alfa Bora, alfa Bora, alfa Bora, alfa Amassei ele Pior que esse cara tá com título, mano O cara joga muito de Edgazão Edgazão de ouro ainda, mano Isso é louco Muito brabo Ó, o Edgazão pulando em mim Ele bem bicha, mano Bora, DK Fuma esses caras tudo aí, mano Confio no seu jogatina Bora Cara de Deus Eu confio no gol Puts Passei errado Poxa Aí foi troll, vai Morre, demônio Existe o golzinho aí? Existe Bora, galera Empatamos Não quero ter que recuperar de novo, não Bora lá, rapaziada Vamos ao Hulk 35 Esse bicho, velho Aceitei um ataque ali Boa Aceitei outro Passou essa bolinha? Passou essa bolinha? Matei aqui o Edgar Help, help, help Volta, volta, volta Luta Oi Boa Passei pro Alpha ali Tirou a bola O negócio é o IDK fumar esses Edgar, mano De bicho aí Aqui, ó Tem um aí Toma Fumei um Passou a bola Vem E bora lá, galera Virada Pra cima dos Edgars Nossa senhora, mano Caramba Os Manitos É, é eles? É os Manitos? Vamos lá, rapaziada Vamos para a penúltima partidinha Tá? Antes do Hulk 35 Se Deus quiser Se tudo der certo Vai dar certo, tá, galera? Vamos lá Vamos fazer o midzão aqui Tá? De... RT RT Papapá Meu primo já tomou aqui pela lateral Tem um Spike Poodle ali Vou acertar alguns tiros nele, galera Só pra ele ficar ligeirão Ô, Alpha Barulho, barulho, Alpha Tava escutando a live aí Ai Meu primo, helpa Helpa Meu primo tá aqui Ferrou É gol Nossa, mano Caraca, galera Aí não, pô Os caras bichados desses Bora fumar esses caras, mano Vamos lá Pra cima Ai, caralho Ô, eu tomei fumo Ai, deixa eu concentrar aqui, galera Calma Meu primo tá vindo Tem um hit no Spike Lee Olhe a bola Agora, mas tá complicado É o Fumas Marca o primo Marquei Nossa, ele Ô, xoxoxoxa Que isso? Merda, bugou Spike jogou a ultzona ali, mano Ai, sai Spike Não, nós é amigos Best friends Oh, ele me prendeu aqui dentro Que safado Fumei aqui Que lança essa bala, hein Bora Ah, ferrou O primo tá aí, ó Nossa Menos boost Boa Tempo também Caraca Compizinha Tá fumando tudo, hein Tem que buscar o vacilo Pegou? Caraca A bola tá aqui atrás Não, se nem vê Tem que chegar essa bala daí? Um hit? Como que dá um hit nessa desgraça desse Brawler? Pegou o Sorbinov Isso fica no modo tankzão Caralho, DK tá fumando Boa Aqui pro lado do vento, meu parceiro Nossa, mano Poxa, entregue Da Anitta É, deve ser o Dre Ah, o Dre é verdade Cartas na manga era muito massa, mano Cartas na manga, tá aí Eu tenho que pegar o da Penny agora Estratégiazinha, estrategiazinha, bebê Chama ali Alpha Tubbets Ó o Alpha, filho Ó, é o Edgar Saltador? Você é? Sim É um nick de japonês aí que snipou, galera Ó, 1248 Tá perda Para o nosso querido Rango 35 Rango 35 no RT RT, RT, RT Vamos lá, mano Tem uns caras girando ali, parece Que eu já passei Que eu já passei Só esperar pegar minha altzinha aí eu já fumo Ixi, é Snipe, galera Eu gosto, eu gosto Eita Uxi, me matou uma bomba só? Tá, poxa O Dynama O Dynama Tu é de uma bomba só Na verdade, eu não sei se é Snipe Os caras tão fumas aqui Eita peste Eita peste, galera Não sei não, hein Vamos confiar nesse bagulho aqui não Que os caras tão fumas, filho Eita Tá, o Rio tá entregando Eita, poxa O Rio tá entregando Tá nada aí Ele matou Nossa, mano Gol, boa Bora, boa Tá aqui no meio qualquer coisa, viu É, minha voz tá alta e a sua tá baixa, JTC Ah, é Que que é isso? Sei lá, meu microfone aqui que tá baixa Então aí, Rank 35, galera Ai, deixa eu botar um negocinho pra vocês verem Deixa eu ver cadê Acho que é isso aqui É, não é? Vocês viram o Rank 35 subindo? Boa Mas 7 troféus no Edgar É porque eu abaixei meu microfone aqui, mano Que eu fico com medo de tá estourado Aí, rapaziada Conseguimos essa Feb Tiff aí, ó Rank 35 1.251 troféus, mano Partiu 1.300, Alfa Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, beleza? Conseguimos aí, finalmente Depois de perder duas partidas, né? Nós tivemos que recuperar aí bastante troféus Mas no final deu tudo certo, mano E de quebra Já estamos quase aí no Ouro 2, cara Vamos em busca desse título, né? Profe BR aqui Pra mostrar pra galera do vídeo, mano Ó, aí, rapaziada Estamos top 4 BR ainda, galera Não mudou nada não, beleza? Mas tá show de bola, mano Tô, mano Nas cabeças aí Então, na Stazica, né? Vou ter que ver na primeira live, então Caralho, tá mó travado Esse trem aqui, gente Mano, global Subi pra top 8 global Top 8, meu amigo Top 8 global, mano Que da hora Chegou-se 4 BR 3 1 Obrigado.